Capiberô em Olinda Capiberô em Olinda Beberibô em Boa Viagem Pindapirô em Casa Amarela É pouco menino, é pouco menino Eu quero solução Quer mais menino, quer mais menino Vamos lá pro Jordão Se graciou de Madalena Prado piou em Cordeiro Se afogou em Caixa d'água Espinheiro no Engenho do Meio Tijipioja, Boatô, Boa Vista, Vaziano Derbe, Bonchi, Imbiribeiro Na Encruzilhada Capiberô em Olinda Beberibô em Boa Viagem Pindapirô em Casa Amarela É pouco menino, é pouco menino Eu quero solução Quer mais menino, quer mais menino Vamos lá pro Jordão Capiberô em Olinda Beberibô em Boa Viagem Pindapirô em Casa Amarela É pouco menino, é pouco menino É pouco menino, é pouco menino Eu quero solução Quer mais menino, quer mais menino Vamos lá pro Jordão Macaxeiro Em Camaragibe Mostardinho Em Casa Forte Cibatudô em São José Cibatudô em São José Cibatudô em Casa Acaiada Ciccoqueou, URU Curatudô, Cibatudô Cibatudô, Cibatudô Agora eu dou o meu alô Para a turma dos altos Alô rapaziada dos altos Rapaziada dos jardins Rapaziada da Grande Recife Cibatudô, Paulista Cidade do Cabo Vamos nessa Todo mundo numa boa Capiberando aqui com a gente Capiberô em Olinda Beberibô em Boa Viagem Pindapirô em Casa Amarela É pouco menino, é pouco menino Eu quero solução Quer mais menino, quer mais menino Vamos lá pro Jordão Capiberô em Olinda Beberibô em Boa Viagem Pindapirô em Casa Amarela É pouco menino, é pouco menino Eu quero solução Quer mais menino, quer mais menino Vamos lá pro Jordão